Bom dia, exatamente oito e quinze da manhã O dia nem começou, mas eu já fui dar uma tarde já umas seis vezes Eu te faco muito de magia, eu só sabia, vai entrar na dança E o dia do amor chegar, é mais nunca, é mais que tu és Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Vai começar o botão aqui Vai ter que ir viagem, sem dar alegria, mas de passagem Eu sou no amor e eu preciso do meu país, doce, paisagem Vai entrar no mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança E o brilho do amor chegar, é mais que tu és Eu quero ser criança Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe no mundo Eu quero ser criança 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 Amém. Amém. Amém.